Capibosta vai soltar uma bosta então Tá o DoomBR de volta aqui no screen aqui pra vocês Com a match tão inspirada, final da Losers Luno Wizard Melhor que eu posso colocar os 3x0 pro plano já Vamos lá E aí, Luno Wizard Nossa senhora, o Tome Vita, Tome Vita Tome Vita O Junker, o Junker, o Junker O Junker, o Junker Morreu ainda A gente vai ficar de pega-pega com o Haggar Se o Haggar vai tomar presença de um dia a dia para ficar de perto A gente vai ver se ele não erra, se ele não erra o combo Se o Haggar não erra Se o Haggar vai tomar presença de um dia a dia a dia Daniel Nunes Vamos lá, Capitão... Uh, golaço! O guardeiro da zona, moleque Eu sou a Maradona Doom Eu sou a Maradona Doom Eita, agora esse Strider ali é uma palavra do Moroboros Torno no chip Uh, uh, uh For a defesa do... Meduna... Maradona Doom Olha... Boa merda se ligando, tá mostrando a medo de todo mundo Boa Strider na área, filhão O Relic tá de bico de uma hora até agora O hangul dele os Baco Ae, sou a single Da pela 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 peila Fala... Agora tá profِ susto... E aí o Capitão Filipe vai tomar o fogo que ele gosta de soltar nas bombas dele Tomar a pincel aí Não sei o que ele gosta o tiro Não, não deu Nossa, o teleporte para sair do teleporte Uh! E aí o Capitão Filipe vai tomar o fogo Eu acho que não, hein? Chegou uma merda que está matando Ah! Perdi a caceta, não no hardback Puta renda Agora valeu Uh! Agora tem um atinheiro Uh! Maradona aí, tá? Nossa senhora que foi ele Olha no nasco Vai estudar Não matou o Chris Que tribun, que tribun Segura Segura Bando, furada Segura Segura Banda pelo Gugona A banda de feita vai dar uma Uh, o golaço! Droppou o gol! Era a chanta do Ligora que ele vai perder a partida por causa do peso. Um beijão aí da teleporte. Nossa bola! Nossa, aquela tensão do Sly. Droppou! Droppou! Eu tô com os quadros e eu tô indo embora. Tá subindo a um a um. Hummm... Acho que é tchau pro Gossiwader agora. Droppou, mano tá droppando muita coisa hoje velho. É, acho que vai ter quem saldoi a mão aí final. Droppou o pé. Não! 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 Que hora velho! Agora! Falei o Strider! Será que o... O Magai corre também? Hummm... Droppou, não! Droppou! Tem mostra que eu acelar o palco foi pra jogar. Temwirtschaft! Tem que sentar lá o Magai. Tem que ser o Magai vivo! tem que ter o Magai vivo! Tem que ter o Magai ajuda. Tem que ter um jogador em acrope. Tem uma ajuda! E agora eu preciso tomar um pitlane um pouquinho mais forte que o dele Dar um pouquinho de pitlane, um pouquinho mais difícil agora Hummm, agora ele vai tomar chifre Toma 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 Tom 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 Nossa, eu fui red, meu Deus do Céu Morreu red depois da gente, velho Agora o Hagar vai tomar aqui o Piauê Mano, é recíproco, o Piauê mais forte do jogo, velho É bem forte o Piauê, velho Mas você não pode só errar, gente Mano, se você não erra, velho Se você não erra, não, da boa que você pode errar, hein Ah tá, é nada mais junto Que Piauê que não dá pra você sair Dão aquele nascimento, a Granada tem com o protetone impermeável de ir Por isso que ia matar o Dormammu de qualquer jeito Matou, mostrou Agora vem o Maradu em campo E vem o Dormammu que serve o level 1 mesmo Não vai causar muito dano Não vai acertar muito dano Não vai acertar muito dano Não vai acertar muito dano Tem que acertar o gol Ajuda todo mundo, eu falo que foi merda pra não estar numa merda Dormammu... Fuceumble Fuceumble O Hagar vai entrar tudo em live, que brilhoso, que brilhoso, que brilhoso no cano. Sobou, eu não acredito, vamos matar o... Vai levar uma pirada agora. Respeite o cano, respeite o cano. Tudo igual, tudo igual, tá por um velho. O Diffa está levando, o Diffa está levando. Dois por enquanto, eu estou com respeito. Uh, doima a pessoa, muito doima! Boa, senhoras e senhora, eu vou do irmão, a gente. Traz uma uma pirada do do irmão, a gente depois. Vamos lá, vamos botar uma pirada aí. O principal é um pouco do Hagar. Um forte, caramba! Ele está perdendo muita coisa que ele vai fazer. Muito bom, o Diffa está levando. Nossa senhora, velho, na moral, mano. O Diffa está levando muito perfeito. O Diffa está levando muito perfeito. Nossa, agora é a construção. A estrada é a construção de vocês contra os três. O Diffa está levando. Tem ainda que está... Agora vai pagar mais. Agora tem a gente que vai ter loucura. O Diffa está levando. O Diffa está levando. Jairão, por dois irmãos. O Magnarok. Acho que ele queria gastar... Segurar para o Ghost Rider contra o S-Tact. O Diffa não foi certo, ó. O Diffa foi bem certo. E vai vir o Doom ainda. A armadura. Vai vir o Doom para segurar o X-Factor. Boa, está segurando aqui. Boa jogada do Ligona. Acabou. Acabou. Tem o Roboros ainda. Mas não tem nenhum. Tem tanto problema. O Diffa está acabando o Roboros. Agora é o Diffa do Boeiro. Tchau. Tchau.